No aniversário de 118 anos do Remo, presidente e projeta legado com o fim das dívidas trabalhistas em abril. Fábio Bentes, presidente do Remo, cita fim dos bloqueios de patrocínio, aumento de R$ 2 milhões no orçamento e cita Ceará e Fortaleza como exemplos. O Remo completa, neste domingo, 118 anos de história. Obviamente muita coisa mudou desde a fundação do Grupo do Remo, cuja principal finalidade, em 1905, era o desporto aquático. Mas uma transformação mais simbólica e significativa começou a ser traçada há menos de uma década. A entrada, espera-se que de vez, na modernidade administrativa. A chegada, de maneira efetiva, de processos de gestão que colocam a agremiação, como um todo, no profissionalismo. E uma das formas de fazer as pazes com o passado é a quitação das dívidas que se arrastam há mais de 50 anos. Neste caso, as trabalhistas, montante que chegou próximo aos R$ 15 milhões de reais oito anos atrás, em dois meses, estará zerada. Bom, a nossa previsão é que até o mês de abril a gente quite com as verbas do Bampará, da Funtelpa e da primeira cota da Copa do Brasil, que já estão oferecidas para a Justiça. Isso deve quitar o que ainda tem aí de processo e finalizar o débito, o que em outras épocas era tido como impagável, salienta o presidente Fábio Bentes, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal. A engenharia financeira começou a ser montada pelo Departamento Jurídico do Clube em meados de 2015. Os acordos com a Justiça do Trabalho trouxeram vantagens a credores, com a garantia do pagamento por meio do bloqueio de cotas de patrocínios, e ao clube, que voltou a ter poder de barganha para renegociar os valores. Além disso, os azulinos também evitaram novos processos trabalhistas. Claro que para a gente é uma alegria muito grande quitar a dívida, mas é importante que se mantenha, daqui para frente, nas gestões que que vierem suceder, essa mesma austeridade e comprometimento, para que o remo não volte a acumular dívidas como acumulou. Os processos podem e vão haver, isso é natural de qualquer empresa, mas os acordos precisam ser feitos e cumpridos, né? E isso a gente vem fazendo desde o primeiro dia que assumiu, é fato que a gente está conseguindo zerar o que muitos diziam que era impagável, e, em paralelo, a gente está mantendo todas as contas em dia do clube, frisou Bentes. Novo poder de investimentos. As dívidas trabalhistas são apenas parte das obrigações do remo com a justiça, mas elas eram o principal gargalo financeiro. Acordos com o Tribunal Regional do Trabalho chegaram a bloquear 40% das receitas de patrocínio. Com o fim dos bloqueios, a partir do ano que vem o clube já começa, só com essas três receitas que eu falei, Bampará, Funtel, P-Copa do Brasil, a temporada com mais de 2 milhões de reais. Eu vou para o meu quinto ano de gestão e nesses cinco anos o remo iniciou uma temporada com reais 2 milhões e pouco, né? Por que esse dinheiro ia direto para a justiça do trabalho? Atrapalhava muito a formação do elenco, inclusive, para o campeonato estadual e para as primeiras competições, explicou o mandatário Azulino. Sem esse peso no orçamento, a perspectiva é de aumentar ainda mais os investimentos no futebol e no patrimônio do clube. E essa é a meta. Ano que vem o torcedor pode esperar um aumento considerável, um valor significativo para fazer frente aos compromissos que foram assumidos e que vão ser assumidos lá na frente. A potencialidade do clube de investir e melhorar o CT cada vez mais, em poder montar folhas maiores e crescer, esse nível de investimento vai ser gigantesco, projeta, como o legado, Fábio Bentes. Dívida com união ainda é desafio. Livre dos débitos trabalhistas, o Remo ainda precisa trilhar um longo percurso com a União. Números atuais da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, mostram que o Leão ainda tem abertos R$ 3.708.762. Esses são apenas os débitos ainda não negociados com os credores. O clube, no entanto, já tem a situação controlada. O Remo acumulou durante muitos anos uma dívida também gigantesca de INSS, FGTS, Imposto de Renda, e essa dívida hoje está toda parcelada, equacionada. A gente vem mantendo as parcelas em dia, com muito esforço. É uma parcela alta, a gente vai manter em dia por entender que isso é importante, também é regularização. Essa ainda vai demorar um pouco para quitar, o parcelamento é de mais de 10 anos, mas a gente entende que, se manter a responsabilidade, em algum momento isso vai ser zerado. Mas só o fato de já estar parcelado já torna a gente em dia com a Justiça Federal, explicou. Equiparação com Ceará e Fortaleza A organização da casa tem como modelo o trabalho realizado pelos dois rivais cearenses, Ceará e Fortaleza. Até poucos anos, ambos estavam em patamares parecidos com Remo e Paissandu, entre as séries C e B. Mas uma guinada de gestão, com métodos de compliance e processos internos, elevaram ambos a status de gigantes do Nordeste. O Ceará caiu para a Série B no ano passado, mas em 2022 disputou a Sul-Americana, enquanto o grande rival esteve na Série A e na Libertadores. O que eu espero para o Remo daqui a dois anos, no aniversário de 120 anos, é que ele esteja pelo menos numa Série B, com um centro de treinamento cada vez mais estruturado, que a gente esteja com uma capacidade de investimento compatível com as equipes do nosso porte, como o Ceará, o Fortaleza, que nos anos 90 não havia diferenciação, ao contrário, a gente inclusive estava à frente deles, e que a gente consiga, num futuro próximo, quem sabe estar de novo em uma Série A, que é o local que há. Nossa torcida merece estar, planeja Fábio Bentes. Mas vamos um passo de cada vez. A meta é voltar para a Série B, se consolidar lá e, no futuro, que a gente possa voltar também a disputar uma Série A, que, como eu disse, é o lugar que a nossa torcida merece estar, concluiu o presidente.